Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos mostrar aqui para vocês uma fruta que eu adquiri, que eu não conhecia, que é essa fruta aqui, bem escurinha, se chama mangostão ou mangostim, que a gente conhece pelo mangostim. Essa fruta aqui, ela é antibacteriana, é anti-inflamatória. Você pode estar utilizando para fazer o chá do pé da fruta, da casca e das folhas. Ela ajuda a combater diarreia. Vou tentar abrir uma aqui para mostrar para vocês. Olha gente, e essa polpa dela aqui serve para fazer farinha, para adicionar na sopa, nos alimentos. Essa daqui já está meio apastada, já está bem madura. Parece que vai ter umas duas ou três sementes boas aqui. Vamos ver o sabor aqui da fruta, porque aquela lá está meio estragada. Vou pegar uma dessa aqui. Gente, ela até é docinha, ó. A frutinha é bem docinha. Hummm. É doce, bem gostosa. Só que até agora só deu uma semente. Vamos ver essa daqui, ó. Parece que é essa semente que não presta, tá, xuxa. Vamos ver essa grande aqui. Essa semente aqui está boa, gente. Dá para plantar ela. Então, pessoal, é uma fruta bem saborosa. Eu gostei, né? Nunca tinha comido. Muito boa, bem gostosa mesmo. A gente encontrou, gente, essa fruta aqui, ó, na rede de supermercados do Brasil, que tem aqui em Santa Catarina. Quatro reais. Quase quatro reais. Foi quase quatro reais cada frutinha dessa. Então, é bem gostosinha. A gente comprou, porque a gente não conhecia, daí a gente queria a semente. Mas a semente dela aqui está meio fraca, né? Está com pouca semente. É assim mesmo. Eu tirei só duas sementes. Quanto tempo demora para nascer a semente mesmo? Nove a doze dias. Então, pessoal, aqui a gente vai colocar para nascer essa sementinha. E aqui também está falando, eu dei uma pesquisadinha, fala que ela leva de nove a doze dias para germinar. E ela vai terminar de nascer com dezenove a vinte dias. Dezenove a vinte e seis dias. Que ela vai terminar aí o nascimento dela. Então, não demora muito, não. Vou colocar depois para germinar essas sementinhas. E depois que ela nascer, a gente volta a mostrar para vocês, tá bom? Então, é isso. Fique com Deus. Um abraço. Espero que gostem aí da dica do Mangostan. É um ótimo remédio, gente. Se você precisa de algum remedinho para fazer aí, para combater diarreia, essa frutinha aqui é muito boa. Pelo menos, a pesquisa que eu fiz foi falando para usar o chá da folha ou da casca da árvore. Da casca da árvore. E essa polpa dessa fruta aqui serve para fazer o pó, né? Igual o pessoal faz pó da polpa do maracujá, enfim. Dá para fazer assim. Igual essa polpa do maracujá, o pessoal coloca secar e depois moe e faz o pó. Então, é isso. Então, é isso. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto